Seja muito bem-vindo ao Menino, já seja muito bem-vindo ao Menino para o décimo sexto episódio de A Plague Tale Innocence, aqui no Omni. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vitor. Pô, Vitor, mais animado? Mais animado? Eu estou, eu estou. Quem estamos vendo? Quem estamos vendo? Estamos vendo o Arthur, rapaz, o menino que fala com os corvos. O corvos, você escolhe o plural? Os corvos estão falando com ele aí, de tal fundo. É verdade, mas a gente está ouvindo a música, né? É, tem isso também, temos esse problema. É, pois é, pois é. Temos esse problema, está vendo? Temos esse problema. Rapaz, esse é o problema de pós-produção. É, não é meu, né? Não é meu, quer dizer, não é seu. Exatamente. Exatamente. Se eu mande aí o que eu quiser te mandar, aí vamos embora. Rapaz, você que está aí, está acompanhando, está se divertindo, deixe seu like, deixe a sua inscrição, deixe seu comentário, conta para a gente o que está achando, o que não está achando, o que poderia melhorar, não é mesmo? Dê o seu duplo clique no dislike se não estiver gostando, espalhe a palavra do homem e vamos embora, que a gente tem mil ratos para enfrentar. E mil, eu estou sendo bem generoso. Mas agora a gente tem o poder de controlar os ratos, não com a galera que está aqui no... Uh, 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 uh. Onde é que a gente sai daqui? Acho que é por outro lado. Eu tenho que chamar ele? Tenho que convocá-lo? Venha comigo! Ajeitar os braseiros. Aquele ali. a idade média você já tá passando a expectativa de vida já é que tá reclamando deve ser o rodrigo ele tá realmente puto aí tá ali ó não sei a primeira tava jogando uma pedra no mulher é só o rodrigão que vai que é bom né galera aí só tem esse será mais eficaz o seu furce lá eu m'occupe de l'eau de brasier E quando você está pronta, vamos lá. Acabou com a festa. E você? Tudo bem? É, torta de climão aí. Você sabe o quê? Se nós ainda estendemos o campo de pesquisa... Rodrigo, isso não serve a nada. Isso já faz 30 dias. Vamos preparar a fosse para a noite, ok? Ok. Arthur quer te ajudar por ele, é isso? Que isso, gente? Clima de azaração aqui, né? Eita! Na baixa idade média. Que do menestrel que você faz! Vamos, e amende bem o brasier até o bordo. Você sabe que nenhum rato pode escalar essa fosse. Esse sistema está lá por uma boa razão. Esse sistema não irá parar os soldados a ensinar. Arthur... Meli está cansado de correr. Meli e eu, não somos como você. Mas talvez Meli não seja como você também. É bom, eu compro. Eu te deixo o brasier do rempart. Eu alumo isso. E agora... Pô, sério que eu vou ter que gastar meu Ignifer daquele ali também? Pô... Gente, mas... Já não se fazem mais subalternos que antigamente. Tá vendo aí? É... Rapaz, a gente fica zoando aqui que... O Revolução... O... Roubei a espirose e tudo mais. Mas são quatrocentos e... Aêêêêê! São... Quatrocentos e trinta anos depois disso aqui, meu camarada. Falta um cadinho, né? Pô... Quatrocentos e trinta anos pra cá, dá pra trás? Dá o quê? Mil seiscentos e noventa? Que pouco. Mil quinhentos e noventa, né? Não, quatrocentos? É, ué. Tira trinta, vai pra mil novecentos. Ah, é, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Mil quinhentos e noventa. Mil quinhentos e noventa, nem Belém tinha sido fundado ainda. Português não tirou nem controle do rio Amazonas. Gente... É isso, gente! Só pra sacar a diferença do tamanho do tempo, da diferença do tempo aí entre uma coisa e outra. É a cheia do rio de rato. Caraca! Ah, vem agora. Agora aquele ingrediente ficou pra trás. Minha senhora, muitos aí já eram. Agora é rato para um cara... Tem um burro aí. Isso nunca aconteceu antes, tá vendo? Então... L'échelle da L'Urcente Rouge. Se a gente chegar a l'atteindre, porra o Jean de Latour. Utilize seu bracier. Eu vou te abrir um caminho de meu lado. Chegue às ameias. Rapaz, encontre-se com Arthur. Aí tem ingrediente aqui na direita. É... Ela tá fazendo isso tudo pra pegar os ingredientes de volta. Conheça essa menina. Ela é das minhas. Gente... Há, droga! É isso aí? Que isso, Abra. o que é isso tá maluca o que que tá fazendo rapaz é e onde onde a gente vai ter que chegar um pouco mais perto eu preciso de mais dignificar e foi até hoje né é de onde tá vindo de onde tá vindo ali eu só não sei onde é que tá o braço você pode tá rolando a dificuldade tá e é que são dois agora em e mais um mais um e passou o brasil aí e bora maluco e pega o brasil o que deu errado você inventou coisas piores mentira eu fiz mentira nossa situação aqui terrível tem ingrediente aqui o que que houve não faça a menor ideia o rapaz as ingredientes de onde vem eu não sei eu não sei eles estão vindo de todos os lados o rato vai mandar um dojo aí tu vai agora que eu tenho que botar aqui no outro né aonde 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 aqui na frente aí no meio no meio eu sei eu tô vendo o alívio é o que tem que chegar aquela escada ali eu acho acho que odoriza aqui né eu é odoriste eu sei vamos ver eu não acho que não é isso não a rata rata eu sei eu sei isso não tô querendo saber de onde e dá uma dica aí maluco é só o que a parada aí é quase agora tá aqui ó por aí eu tô no mole o brasil do seu lado cadê ele tá vindo e aí é maluco agora que eu faço aqui teria que mexer o brasil dele lá né será que o coroa controla os ratos também ele pode controlar ou ele só contra o rato pelado é asqueroso que nem pode ser abro caminho para tudo e voltar voltar como assim uma escada assim acho que que tem um a música não parou onde é que estão vindo já que o ingrediente agora agora já é o bagulho aí cara é faça-se de ótimo lá 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 tô vendo tô vendo rapaz o rato faz curva com o de rodê moinho cara pô o estácio já faz um nega-zorte de rato sem notar tá bolado que faz curva nega-zorte de rato é ótimo a gente vai não vai ter que nem fé que sustentam a idéia boa foi bora tudo o ator tem sangue frio vamos botar à vontade aí o ator corre maluco me aderrei acertei desnecessariamente a minha eu acho que um ingrediente é toro pra sua casa me 주는 habitude a gente vê se tem alguma coisa aqui a resposta é assim a gente se lá daqui a resposta é não cara volto meu lado acumulador saudade dele quando se estão tirando sangue do moleque há um mês e já tá vazio já tá só um cacho o retorno ao casco para para o bar ou alguma coisa assim baraca convidei chamei tem alguém saindo ali tem caraca a roupinha bonitinha do moleque vai e faça o que tu vai fazer retira a parte da lavagem cerebral realmente o moleque está lavado engomado passado gente olha sinto que não vai sobrar nenhum game da turma do barulho aqui cadê o rodrigo quando a gente precisa dele gente estou estou atônito estou estupefacto estou perplexo eu vou atirar e ela é a missa é muito bom aí já foi o primeiro e isso aqui que isso mas o cara não tem cerimônia ele não faz a mínima cerimônia alguém avisa para ele que tem que rolar o discurso antes entendeu né tem que explicar o plano maligna e o joelho da merço desceu tá ligado você pode matar ele né a cara o moleque já tá já no cara o moleque tá poderoso pra caramba tá ligado tá ligado tá ligado e fizeram o transplante de medula que eu acho que é o único jeito segura aí meu camarada segura segura essa peça segura os aerolíferos eu tô falando o moleque vai vir no redemo rio com os braços abertos assim como tu vai assim com as mãos soltas não vai nem com pedregulho olha eu vou te falar que esse desdobramento aqui eu não vi chegar não é gente foi o tempo agora ele foi pegar o pedregulho não olha para trás não moleque foco no que gostoso caraca moleque gente vai levantar vai dar uma espadada no ar meu moleque é bipolar a lá o meu bucho gente eu avisei eu avisei eu já sou maluco e se eu jogar um um devorantismo na cara dele que que acontece merda ele tem aço não é de ferro não é de ferro tem que apagar o fogo os jatos estão presos sobre o chão por tochas agora o fogo vai liberar a horda tá pelo menos ele é com a ciente né o arthur cara caraca caro tem nada no jogo vou lá também que o arthur deu mole né cadê ele é stealth ele ah tá ali tem que apagar todas as tochas acho que sim seja por isso faz ele é tipo monstro de filme de terror cara ele vem devagarzinho é só andando será que as tochas também pô mas aí pô olhar tem um negócio ali ó tem mais um aqui nós eu sei não tem um é acho que tem que também pô coitado essa menina é muito mirolha cara império quando você está segurando a mão de a missa ela pode guiar os ratos segura em um para abrir o modelo de seleção rapaz império cadê os ratos eu tenho que fazer igual cadê ele cadê ele tá ali atrás e aí o 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 maluco jogou pro lado como se fosse bosta, maluco. E agora? Ele matou os ratos? Matou. Ah, ele tá acendendo os bagulhos ali de volta. Não, ele tá queimando. Será que tem que se esconder? Ah, pode ser. Momento de escobidu. Toma. Baixa, 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 baixa. Ah, se jogar sem ele ver, será que... Ah, ele tá acendendo o braseiro de novo. Ah, não, tudo bem. Mas o importante é apagar a espada dele. Aí, ó. Agora, agora, Vitor. Boa. Rata, rata, rata. Não, não, não. Ah, desgraçado. Eu trouxe pior que fósforo, maluco. É isso que eu não falo. Você é fósforo, isso? Peraí que tá acabando meu extinguis aqui. Ah, bate aí, maluco. Ô, filho, dá uma roncafuça. Para de ficar. E aí também, eu não tô ajudando, né? É, você não está se ajudando. Eu tô me ajudando, né? O cara... O bom é que o cara não sabe correr, aí. Saber, se tu tivesse com uma armadura desse tamanho, acho que também ia ficar difícil pra ajudar tudo. E aí, ratinho, 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 ratinho. Tá sumonando o Mickey. Ah, droga. Ô, de novo? Assim vai ficar difícil. Vai, deixa, deixa, deixa... Um jarro... Um vaso... Um jarro eu já tenho, peraí, calma aí. Isso aqui a gente já sabe como é que faz, calma aí. Aham. Cadê o rato? Opa, chegaram. Ele atendeu de novo. Não faz mal. Cadê ele? Cadê ele? Não sabemos. Ele deve estar aí atrás, né? Tá cedo. É, é verdade. Aí, ele tá ali. Eu não sei o que você tem, mas eu não sei o que você tem, mas eu não sei o que você tem. Nele, não. Eu sei. Eu tava vendo se era possível só, perigo. Bem, vamos lá. Que time que tá ganhando no semestre? É. A gente dá uma volta aqui. Lero, Lero. Toma. Na sua face. Tá muito engraçado, cara. Caraca. Eita. A raiz da palavra inferno que não tem nada a ver com punição. É só de... É mesmo a raiz de inferior mesmo. É, tá vendo? O Bito também é cultura linguística. E, rapaz, agora tá mais rápido. Pera aí, eu não sei se eu rolo de Kubidu aqui, não. Deve rolar, deve rolar. Ainda que é muito rápida. Hã? Rapaz. O cara ainda riscou o fósforo três vezes? Amnicia. O paleto de fósforo que não tem fósforo. É, a caixa que tem fósforo. É, só lixo. Arthur. E o paleto de fósforo é do século XIX, enquanto o isqueiro é de tempos remotos. É. Eu vou lhe ver quando eu vivo. Meli. Ferme-la. De acordo. Eu vou lhe crer. Eu vou brulhar as pessoas. Meli, você não tem chance. Ah, ué? E você? Você vai fazer o que? Você vai ficar aqui? E ouvir os olhos? Olha! A mulher é a proto-jonada. É. Rapaz. Meli tá virada no Jiraya. Com razão. Amnicia. É de fôlego. É. Fica na hora de levar a luta até eles. É. A gente tem um exército também. É. A gente tem um exército também. Ele... Ele passou o sangue? Sim. Eu acredito. E você, Hugo? Eu quero sangue. Eu quero sangue. Isso muda muito de coisas. Gostei dessa roupinha dele. É, a roupinha dele ficou maneira. Só que ele tá com o símbolo da Inquisição, né? O que torna tudo mais emocionante. Então, vamos lá. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Tá vendo? É, malandro. O que é aqui agora? Coroação. Rapaz. Cara, eu não vou ficar... Eu não vou ficar bem. Até eu... Até eu vir a cena do moleque em cima do rolê de moinho de rato. O moleque era pra estar sentado num trono de rato. Sai com ele com uma gandana, assim. Moleque e rato. É. Isso tá um belo livro. Pô, vai acabar esse jogo como? O moleque fazendo vários pratos. Pensando bem, esse jogo aqui é um ratatouille inverso, né? Ela é en colère contra moi? Não. É en colère tout court. Mais, laisse-lui un peu de temps, Hugo. Pô, ela tá nervosa, zangada? Ela está puta, ela está putaça. Tá virada do girar, hein, amigo? Attention. Olha, peraí, abaixa, abaixa. Por que que a gente não tá com um monte de rato no bolso? Sei lá, nas costas, algumas coisas assim. Só apagar a tocha e tome-lhe rato. Lucas, veque-moá. Lucas, veque-moá. Vai lá, moleque. Joga os caras no chão, igual tu tava fazendo. É. Caraca, o cara correndo com a armadura. Isso é sinistro, minha. Ah, na hora de matar o moço usando rato. Ah, não, agora é o... É o Rodrigo que... Que brilha. Rapaz. Eita. Deixa eu fazer mais uma coisa aqui. Ih, só tem com duas pedras só, cara. Isso não é legal, não, hein. Precisamos de pedra. Precisamos de pedra. Tem um epi-sanguês ali. Epi-sanguês aqui. Tem um epi-sanguês aqui. Temos alguma coisa pra cá. Não. Num lugar com ruas de pedra, isso ali... De... De... De pedra, que por aí. É verdade. Ih, ó, tem uma marcação ali com o X. É o pessoal da peste, né? É, peste. Ou isso, ou Moisés tá marcando os cristãos... Os... Os devortos. Não, mas isso aí era com sangue. Eu sei, mas tu sabe o que tem de sangue branco? Vai ver, ele passou, sei lá, um monte de besouro, não sei. Chaves me ensinou que aranhas tem sangue amarelo. Eu tenho que virar a L2... Eu tenho que virar a L2, uma droga, pintando a cadeira. As presas sobre o chão. Ih, rapaz! Pera aí, cadê o império? Marolas. Ali embaixo, ó. É isso? Almirar L2, os ratos, fumarolas vermelhas de cordas presas sobre o chão. Ah, aqui, ó. Sua esquerda aqui, ó. Tem que apagar essa tocha aqui. Ah, é verdade. Quem diria, hein? Quem diria, hein? Mundo da voltas. Bora, moleque. Tá na hora de brincar. Você achou que era só a missa que ia... Tava comprando passe-vip pro mundo inferior? Ah, não. O moleque já tá fazendo as maldades dele. Consegue me ouvir. Pera aí, o rato tá entretido. O argumento do Takuma não vai resistir na corte, não. Eu só mandei os ratos que foram lá e comeram o olho dele. Ah, e quando é que a gente continua? Quando que a gente continua? Quando, 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 quando? Quando? No próximo episódio. No próximo episódio, Vitor. Rapaz, olha... Sabe assim, o jogo... Todo jogo tem um momento que alguma coisa muda, né? Sim. Ou ele, tipo, vira um samba dar uma nota só até o final, que é uma bosta, né? Sim. Digamos que a virada desse jogo... Deixa eu ser isso. Gostei. Gostei. O senhor não viu chegando? O senhor não viu chegando? Eu não vi, não vi chegando contra a rata, não. Eu achei que seria zoeira mesmo. Rapaz, eu falei da sacanagem, eu não sabia. Não conheço a história do jogo. Não faço a melhor ideia. Verdade, a gente tá jogando aqui completamente blind, né? Primeira vez que a gente tá jogando. Verdade, verdade. O moleque tá liso, olha lá. Tá só com as cicatrizes, só... Esse lado tá inteiro. Tá inteiro, tá inteiro. Ah, e é isso, minha gente. Você tá inteiro aí, terminou o jogo, também te pegou desprevenido. Deixa aí nos comentários, conte pra gente o que que tá achando, conte pra gente o que que não está achando, conte pra gente o que que tá achando do canal em si. É isso, gente? Isso aí. Sempre boa opinião. Comente sobre qualquer coisa, qualquer aspecto do canal, qualquer consistência ou inconsistência do canal, comente, 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 espalhe a palavra, conte pros seus amigos, conte pros seus inimigos, conte pros seus familiares, conte pros seus colegas, conte pros seus empregados, quantos patóis, mas quem... Ah, quem tem essa bosta? Seus namorados, namoradas, pô, conte pra qualquer ser humano, e ou um ser que... Tá bordo de pessoa na rua. Tama no caixote de feira no meio da praça. Exato, exato. E é isso, minha gente. Mas se você tá gostando de toda essa bobagem, clica aí no retângulo do Vitor pra ver o que a gente tem feito de mais novo, ou clica no meu retângulo pra ver o próximo episódio. Vambora, Vitor. Isso aí, vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.